Recentemente eu fiz uma live aqui no canal, uma live longa, teve mais de 3 horas de duração Foi divertido, cansativo, mas foi divertido Se você quiser participar dessas lives, sugiro que você ative as notificações Porque toda vez que eu faço algo do tipo, o YouTube avisa você que uma live vai começar Ou também me siga no Twitter, eu sempre divulgo lá, é arroba profileo oficial Nessa live a gente estava conversando, batendo papo, jogando conversa fora Quando um participante veio com a informação dizendo que o Luciano Huck estaria fechando com o DEM Para disputar a presidência em 2022 pelo partido Isso me pegou de surpresa, eu fui até no momento verificar a informação E eu gostaria de conversar sobre essa movimentação do Luciano Huck para 2022 Mas antes, claro, já peça o seu like, 400 likes em menos de uma hora É sempre a meta dos nossos vídeos E vocês sabem que toda vez que você clica no botão de gostei Um panda sorri na China Então vamos alegrar os pandas chineses clicando no botão de gostei Mas que notícia é essa? Bom, essa notícia foi da Veja E ela fala que o Luciano Huck estaria se desligando da Globo muito em breve Quando acabar o contrato Para se filiar ao Democratas e disputar as eleições de 2022 E o vice-presidente do Luciano Huck Falei Ciro Gomes? Enfim, se falei Ciro Gomes errado E o vice-presidente, porque isso acaba afetando o Ciro Gomes também Mas enfim E o vice-presidente do Luciano Huck seria o Eduardo Leite O Eduardo Leite é hoje o governador do Rio Grande do Sul do PSDB Bom, essa é a informação Vamos trazer algumas notícias históricas nessa linha do tempo É coerente o Luciano Huck se filiar ao Democratas? Sim Porque o Democratas, desde o ano passado Acreditava que a única forma de quebrar a dicotomia PT e Bolsonaro Seria ou apoiando o Ciro Gomes ou o Luciano Huck E o João Dória? O João Dória corria por fora Muito difícil Eles viam nessas duas figuras Ciro Gomes ou Luciano Huck Então apoiar o Luciano Huck é algo compatível com a ideia do Democratas Para disputar 2022 Agora, a grande questão que fica seria com o Eduardo Leite como vice do Huck Porque o Eduardo Leite é do PSDB O PSDB então cederia espaço do João Dória para apoiar uma chapa com o Luciano Huck? Ou o Eduardo Leite iria sair do PSDB e se filiar em um outro partido? É um ponto Agora, o João Dória aposta muito em uma dobradinha com o Democratas Tanto que hoje o vice-governador do estado de São Paulo é do Democratas E em 2020, na eleição para prefeito de São Paulo A dobradinha do Bruno Covas, que era do PSDB Foi com o vice-prefeito do Democratas Então o João Dória mais ou menos apostava Ou tinha um vislumbre de ter o apoio do Democratas para disputar 2022 E o Democratas, vocês sabem, é um partido muito forte dos bastidores É um partido que tem uma quantidade grande de prefeituras Consegue trazer votos E nós temos que lembrar também Que na tentativa de puxar o tapete do João Dória Nessa parceria com o Democratas O Geraldo Alckmin pensava em lançar a sua candidatura para o governo do estado de São Paulo Porque aparentemente nos bastidores tem uma conversa Que o João Dória iria apoiar um candidato do Democratas Para o governo do estado de São Paulo Em troca do apoio do partido em 2022 Se o Geraldo Alckmin entrasse como governador do estado de São Paulo Com o candidato ao governo do estado de São Paulo Melaria essa situação e prejudicaria o João Dória Então são coisas nos bastidores de toda essa movimentação para 2022 Então nós temos que saber Como que ficaria a candidatura do João Dória Sem o apoio do Democratas E principalmente com o Luciano Huck também disputando Tem espaço para os dois? Eu acho que não Mas o Dória tem espaço para disputar uma eleição nacional? Ele está tentando emplacar uma liderança nacional Justamente com a vacina E com toda a gestão dele na pandemia Também fica aberto Se ele vai conseguir ser visto como um líder nacional É uma dificuldade que ele tem Agora, o que é certo Pelo menos no meu entendimento É que com o Luciano Huck disputando a prefeitura presidência em 2022 Não há espaço para Sérgio Moro Não tem como ter uma disputa Sérgio Moro e o Luciano Huck e João Dória Não há espaço Eles vão se destruir eleitoralmente Vão acabar polarizando os votos Ou esfarçando os votos E aí nenhum deles teria chances de ir ao segundo turno Eu já vejo muito difícil Uma candidatura do Luciano Huck com o João Dória Ambos disputando uma ida ao segundo turno Então, se o Dória e o Huck Ou se o Luciano Huck sair Eu já não vejo mais espaço para o Sérgio Moro Ele estar fora da disputa Sérgio Moro poderia ser um vice do João Dória? Poderia ser o vice do Huck? Olha Para isso acontecer O Moro teria que abaixar a cabeça para o Democratas Eu acho difícil E outra Uma candidatura, uma chapa Precisa ter uma cabeça e um rabo Se o Huck for a cabeça Eu não vejo o Moro como sendo rabo O Moro também é cabeça Então não seria Pelo menos essa é a minha interpretação Não seria viável Outro ponto Importante nós destacarmos É que com o Luciano Huck Que é um candidato Que tem uma certa expressão Pelo menos em Mídia Fica cada vez mais evidente Que possivelmente com 15% e 16% dos votos É possível ir ao segundo turno E aí para o Ciro Gomes Seria excelente Até mesmo porque O Luciano Huck É um candidato Que o Ciro Gomes Poderia muito bem degladear Pautando a falta de experiência dele Porque as últimas pesquisas De intenção de votos Para 2022 Mostram o Bolsonaro bem na frente Com 28, 30% E vários outros candidatos Disputando ali Os 15% Então a gente tem O Sérgio Moro com 11% O Ciro Gomes com 11% O candidato PT No caso o Haddad também com 11% Todo mundo com 11% Vai ser quase uma antropofagia de anões Como o João Santana falou Lá atrás em 2014 Dizendo que a Dilma iria para o segundo turno Venceria no primeiro turno Isso não aconteceu De uma venceu aqui Mas acabou mais ou menos acontecendo Essa antropofagia de anões E pode voltar a acontecer em 2022 Eu não vejo como sendo algo ruim Para o Ciro Gomes A candidatura do Luciano Huck Porque uma candidatura do Huck Puxa para baixo Dispersa os votos E aí o Ciro Gomes Precisaria mais ou menos De 3% a 4% Para ir ao segundo turno Mesma coisa para o Fernando Haddad Ou o candidato do PT Porque nós não sabemos Se a Haddad quer ou não quer Disputar a 22% Então esse é um prognóstico inicial Vendo essa possível candidatura Do Luciano Huck Se vocês têm uma outra perspectiva Coloquem aqui nos comentários E claro Favoreceria muito Para o Ciro Gomes Uma candidatura do Huck Por um outro motivo Ele não vai ter o apoio Do Democratas O que era cogitado Nós falávamos até a possibilidade Do Rodrigo Maia ser vice Do Ciro Gomes Mas isso não vai acontecer Porque o Democratas Teria o Luciano Huck Disputando a presidência da República E é importante uma coisa Em 2022 A cláusula de barreira Vai começar a ficar Muito mais presente E os partidos Precisam ter candidaturas próprias Para puxar votos Para os seus parlamentares Porque se eles não conseguirem Uma quantidade ali De eleitor De deputados eleitos Os partidos vão deixar de existir Então é muito importante Que os partidos lancem candidatos Para puxar votos Para os deputados Então o Luciano Huck Acaba até mesmo casando Não que o Democrata Com essa ideia Mas não que o Democratas Vá ter qualquer tipo de problema Com a cláusula de barreira Mas dificulta claro Essa aliança com o Ciro Gomes Por outro lado Com uma chapa Huck E PSDB O PSD Que é um outro partido Importante O partido Do Gilberto Kassab Poderia Ficar muito mais propenso A apoiar A chapa Do Ciro Gomes Não estou falando com o Calil Como vice Porque como eu falei Uma chapa Precisa ter uma cabeça E um rabo E o Calil Não é rabo de ninguém O Calil é cabeça Então eu não vejo Uma possibilidade de chapa Calil e Ciro Gomes Mas o apoio do PSD O apoio de Gilberto Kassab Com toda a capilaridade Que eles possuem Ao Ciro Gomes Seria de grande valia Seria de grande valia Para o PDTista Conseguir esses 3 ou 4% A mais Para ir ao segundo turno O que seria Essencial E vital Para ir E o PSD É um partido Que tem capilaridade Tem prefeituras Tem prefeitura de Belo Horizonte Tem muitos deputados Isso ajudaria muito Seria um boost Grande para a candidatura Do Ciro Gomes Se o Hulk vai sair Nós não sabemos Mas já é um pré-candidato Agora Quase de modo oficial E nós temos Bolsonaro para 2022 O próprio Ciro Gomes Que já se fala Com o pré-candidato E agora Luciano Huck Nos bastidores Nós temos O João Dória Que possivelmente vai sair E o candidato do PT Que nós não sabemos Quem vai ser Se vai ser Haddad Ou se vai ser O próprio Lula O que nós temos Que ter em mente É As eleições de 22 Já começaram Os partidos Já começaram As suas mobilizações E nós vamos cobrir Tudo isso Aqui no canal Então fiquem ligados Ativem as notificações Me sigam também no Twitter É arroba Profileo Oficial E deixem o like Rumo ao infinito Nós iremos atingir essa meta Que é o infinito O infinito ficará pequeno Para a nossa comunidade De reflexão